Você pode pensar que cair em um buraco negro é tão fácil quanto cair em um poço gigante, mas é algo completamente diferente. Para realmente cair em um buraco negro, você precisaria de uma sorte incrível e um pouco de magia. Além disso, se você estivesse observando algo caindo em um buraco negro, você nem mesmo o veria. Por quê? Bom, vamos tentar entender a magia da física. A queda em um buraco negro é muito, muito complicada. Em primeiro lugar, para ter a chance disso acontecer, você precisaria mirar perfeitamente e começar sua jornada de muito longe. É como tentar acertar um alvo minúsculo de uma longa distância. Isso ocorre porque os buracos negros existem dentro das galáxias, que estão repletas de outros objetos, como estrelas, planetas e nuvens de gás. Esses objetos têm suas próprias forças gravitacionais, que podem influenciar a direção que você está indo. É como se você tivesse que navegar cuidadosamente pela sala, evitando esbarrar em outras pessoas ou ser desviado do curso por seus movimentos. De maneira semelhante, ao cair em um buraco negro, você precisa navegar pelas influências de outros objetos celestes. À medida que você se aproxima, as coisas ficam ainda mais complicadas. Fazer até mesmo a menor mudança de direção exigiria uma quantidade enorme de energia que você não conseguiria gerar. É como tentar dirigir uma nave espacial sem combustível. Isso ocorre porque a atração gravitacional do buraco negro é imensamente forte. Quando você passa do ponto chamado horizonte de eventos, não há como voltar. Você não seria capaz de controlar nada. Agora, mesmo que você tenha conseguido se manter no caminho certo e evitar todos os obstáculos, ainda há uma situação perigosa à sua espera. O calor e a energia intensos ao redor do buraco negro, chamados de plasma, o fritariam à medida que você se aproximasse. Portanto, você precisaria de uma proteção incrivelmente resistente para sequer chegar perto dele. Mas não só é quase impossível cair em um buraco negro, também é impossível ver alguém caindo nele. Por quê? Vamos descobrir. Imagine que você está em pé, longe de um buraco negro, observando algo se aproximar cada vez mais do horizonte de eventos. À medida que essa coisa, digamos que seja uma espaçonave, cai no buraco negro, duas coisas muito estranhas começam a acontecer. Primeiro, a cor da espaçonave mudará. Veja bem, a gravidade perto de um buraco negro é incrivelmente forte, muito mais forte do que experimentamos aqui na Terra. Essa gravidade intensa afeta tudo ao seu redor, inclusive a luz. Agora, a luz tem essa propriedade fascinante de transportar energia. Mas quando a luz se aproxima de um buraco negro, a poderosa atração gravitacional começa a sugar sua energia, como se estivesse roubando ela, tornando a luz mais fraca. E sabe quando você olha para um belo pôr do Sol, o Sol parece ter essa cor quente, laranja, avermelhada? Bom, isso acontece porque quando a luz do Sol atravessa a nossa atmosfera, ela se dispersa e perde algumas de suas cores azuladas de maior energia, deixando para trás as cores mais avermelhadas. Portanto, quando a luz perde energia, ela tende a se deslocar para a extremidade vermelha do espectro de cores. A mesma coisa acontece perto de um buraco negro. A luz da espaçonave perde energia devido à forte gravidade do buraco negro. Assim, a espaçonave, que inicialmente tinha sua própria cor, começa a aparecer cada vez mais vermelha à medida que se aproxima do buraco negro. É como se o buraco negro estivesse lançando seu feitiço mágico, mudando a cor da nave espacial em si. A segunda coisa estranha está relacionada ao tempo. De acordo com uma teoria da relatividade geral, a gravidade pode interferir no tempo em si. E isso funciona de uma forma muito estranha, porque ninguém, nem você, nem as pessoas a bordo de uma nave espacial sentirá essa mudança. Para você, um observador nesse cenário, o tempo está fluindo como sempre. Você está apenas sentado ali, tomando sua limonada espacial e observando a jornada da nave espacial. Para as pessoas em uma nave espacial, as coisas são iguais. O relógio deles funciona em um ritmo normal e eles passam o dia como o de costume. Mas, objetivamente, para você, seria como assistir a uma nave espacial caindo em câmera lenta. Parecerá que ela está caindo em um buraco negro há semanas ou até anos. Você pode chegar aos 80 anos e a nave espacial ainda está lá. Uma loucura, né? Agora, se o tempo fica mais lento para a espaçonave, isso significa que a luz que ela emite também fica mais lenta. Então, imagine alguém nessa espaçonave ligando e desligando uma lanterna. Mas, como o tempo está se movendo muito lentamente, a luz que vem da lanterna também se move em câmera lenta. Leva séculos para que cada explosão de luz chegue a seus olhos. Você verá uma nave espacial como se estivesse assistindo a um vídeo em super câmera lenta. E quando a luz leva mais tempo para chegar aos seus olhos, ela se torna cada vez mais fraca, assim como uma estrela cadente. Assim, à medida que a espaçonave se aproxima cada vez mais do horizonte de eventos do buraco negro, ela não só começa a parecer mais vermelha, mas também mais fraca. Assim, fica cada vez mais difícil ver a nave espacial à medida que ela se aproxima do buraco negro. Ela some lentamente como uma magia de desaparecimento no maior palco do universo. É impressionante, não é? Mas isso é tudo sobre você, o observador. E como estão se saindo as pessoas a bordo? O que você realmente experimenta quando cai em um buraco negro? À medida que você se aproxima do buraco negro, algo muito estranho começa a acontecer. A gravidade próxima a um buraco negro é tão poderosa que estica e deforma tudo ao seu redor. Assim, a diferença na atração gravitacional entre sua cabeça e seus pés se torna significativa. Essa diferença cria uma força de maré que estica seu corpo como uma forma longa e fina. É um processo cientificamente chamado de espaguetificação. Essencialmente, você seria esticado para a forma de um macarrão humano. Ser transformado em espaguete pode parecer divertido para quem gosta de macarrão, mas definitivamente não é tão bom para um astronauta. Enquanto isso, as cores ao seu redor começam a se deformar e distorcer, criando um show de luzes deslumbrante. É como andar em uma montanha russa em um túnel de arco-íris. Reviravoltas, fleches e faíscas. É uma experiência emocionante e alucinante. E o que acontece com você depende do tipo de buraco negro. Primeiro, temos os buracos negros clássicos. Esses são buracos negros que existem para sempre. Se você cair nesse buraco negro, levará um tempo incrivelmente longo para chegar ao centro. O centro ficaria cada vez mais próximo, mas você precisaria de um tempo quase infinito para chegar até ele. Portanto, a sensação seria de que sua jornada nunca terminaria. E então, temos os buracos negros que evaporam. Esses buracos negros podem se evaporar com o tempo devido a um processo chamado radiação rocking. É como o cubo de gelo derretendo. Esses buracos negros têm uma vida útil limitada, e é basicamente impossível cair em um deles. Ao se aproximar do buraco negro em evaporação, você se vê pairando perto de seu limite, o horizonte de eventos. É como estar preso na entrada de um parque de diversões. Mas adivinhe só, esse parque de diversões está encolhento. O buraco negro está evaporando, e à medida que isso acontece, o horizonte de eventos fica cada vez menor. Portanto, você fica bem no limite, acompanhando cada movimento dele. Mas você permanecerá para sempre nesse horizonte de eventos sem nunca cruzá-lo. Mas lembre-se, quando você passa pelo ponto de não retorno, não há como voltar. Você está em uma passagem só de ida para o misterioso coração do buraco negro, a singularidade. Na singularidade, tudo fica maluco. Nosso entendimento atual da física fica errático, então é um pouco como entrar em um show de mágica. O que acontece quando se atinge a singularidade? Existe algo do outro lado do buraco negro? Não temos a menor ideia, é um grande mistério para nós, mas talvez um dia consigamos descobrir isso. Portanto, meu amigo, é melhor admirar os buracos negros de uma distância segura e deixar sua imaginação voar com as incríveis maravilhas que eles contêm. Lembre-se apenas de manter o macarrão no prato e não perto desses criadores cósmicos. Se você de alguma forma caísse em um buraco negro, isso poderia mudar seu futuro e apagar seu passado. Bem, pelo menos teoricamente. Vamos começar com o mundo real em que vivemos. Aqui no planeta Terra, seu passado pode definitivamente definir seu futuro. Mas imagine que você não está na Terra, mas em algum lugar lá fora, no universo infinito, e se depara com um certo tipo de buraco negro. Aquele que um matemático da Universidade da Califórnia Berkeley encontrou. Para não confundir com um buraco negro comum, vamos chamar esse tipo de... Que tal um buraco negro benigno? Então, aqui está o motivo pelo qual você precisa de um buraco negro específico. O fato é que é altamente improvável que você permaneça vivo em um buraco negro comum. Mas, de acordo com alguns cálculos feitos pelo pós-doutorando Hintz, da UC Berkeley, esse tipo específico de buraco negro, que chamamos de benigno, pode se expandir em um ritmo acelerado. Isso é o que torna possível sobreviver à transição de nosso mundo determinístico para um buraco negro que não é determinístico. Vamos imaginar que você sobreviveu a essa passagem e agora está se movendo em direção ao centro de um buraco negro benigno. É impossível imaginar o que há lá dentro. E se você, como viajante, pudesse realmente entrar em um buraco negro, nunca seria capaz de comunicar ao mundo exterior que coisas interessantes estão escondidas nele. Mas isso não é o que nos interessa agora. Precisamos saber como nos livrar do passado. Hintz, um matemático que você já conhece, estuda buracos negros não rotativos que têm uma carga elétrica. A coisa mais importante sobre eles é que, além do horizonte de eventos, eles também têm um horizonte de cauche. E aqui está a questão. O horizonte de cauche é o local onde o chamado determinismo simplesmente se rompe. Isso pode parecer muito científico, mas deixe-me explicar. O horizonte de cauche é o lugar onde o passado não determina mais o futuro. Então, aqui está um método matematicamente comprovado e aparentemente funcional de como se livrar de seu passado. Tudo o que você precisa fazer é ir para o espaço, encontrar um buraco negro específico, chegar ao centro dele e alcançar o horizonte de cauche. Entretanto, se isso parecer muito complicado, você pode simplesmente tentar não cometer erros aqui na Terra. Sim, ideias como o seu passado é cancelado. Você tem uma quantidade infinita de opções de como o seu futuro evoluirá. E esse tipo de coisa soa tão irrealista quanto atraente. Por exemplo, imagine que ninguém sabe que você não conseguiu entrar na faculdade e obter um diploma. Mas a partir de agora, você tem todas as oportunidades de fazer o que quiser. Mas apenas teoricamente. Na realidade, quando você entra no buraco negro, não naquele específico sobre o qual já falamos, é muito provável que você desapareça de uma vez por todas. Mas não fique triste. Estou falando apenas de sua forma física atual. É um pouco mais profundo do que parece. O fato é que há um princípio curioso da mecânica quântica que pode ser explicado de maneira simples. Para começar, imagine que você não é um ser humano, mas apenas uma informação. Você tem sua experiência, seu histórico e seus pensamentos. Tudo isso é a informação que você é. Agora vamos simplificar ainda mais. Imagine uma unidade USB ou um livro. Esses dois itens contêm informações. Se você destruir um pendrive que contém músicas e filmes, ele não existirá mais em sua forma física. Mas as informações que ele continha nunca deixarão de existir. O mesmo acontece com o livro. Se você o queimar, as informações contidas nele não serão queimadas. Elas continuarão a existir, mas em outra forma. Portanto, essa divertida teoria afirma que mesmo que alguém ultrapasse o horizonte de eventos, que é um ponto sem retorno antes de ser espaguetificado, esse alguém não deixa de existir. Em palavras simples, esses viajantes do universo ainda existem, mas na forma de informações. Agora vamos voltar aos buracos negros. De acordo com Stephen Hawking, os buracos negros emitem radiação. A radiação os faz encolher, e com o tempo, e quero dizer muito tempo, um buraco negro pode encolher tanto que acaba desaparecendo. Então, o que acontece com o astronauta que ficou emaranhado em um buraco negro se ele desaparecer? Não, ele não será ejetado do buraco negro da mesma forma que existia antes. No entanto, ele ainda será ejetado de lá, mas na forma de radiação Hawking. Mas isso é apenas uma teoria. Certo, você se lembra que ninguém sabe exatamente o que acontece no buraco negro? Outra teoria diz que o que acontece no buraco negro não fica realmente no buraco negro. Parece uma boa alternativa a Las Vegas, se todos os voos de fim de semana já tiverem sido reservados. Alguns cientistas acreditam que um buraco negro pode ter um portal onde é possível voltar no tempo. De acordo com essa teoria, há um buraco branco no final de um buraco negro. Se você chegar lá, pode desfazer as coisas. Por exemplo, quebrou o vaso preferido da sua mãe? Entre no buraco branco e ele ficará como um novo lá. Cozinhou uma sopa e fez um suco de laranja fresco, mas perdeu o apetite? Isso não é um problema se você cozinhar dentro de um buraco branco. Voilá! Os ovos estão intactos, as laranjas estão intactas e suculentas novamente. Nada de desperdício de alimentos. Tudo bem, voltar no tempo parece muito legal, então acho que talvez precisemos de um buraco negro para nos ajudar. Se um buraco negro fosse criado em um laboratório, digamos, ele poderia devorar coisas até ficar grande o suficiente para consumir o planeta inteiro. Primeiro ele devoraria o Grande Colisor de Hadrons, que possivelmente criaria algo semelhante a um buraco negro aqui na Terra. Em seguida, Genebra, onde está localizado o Grande Colisor de Hadrons. Depois, todo o país da Suíça e, então, a Europa. Nesse ponto, não demoraria muito para que a Terra também desaparecesse. Felizmente, se um buraco negro aparecesse, ele seria tão pequeno que não seria capaz de fazer nada. Na verdade, os buracos negros produzem muita energia e a liberam, geralmente na forma de calor, como uma fornalha. Isso significa que eles desaparecerão quando ficarem sem combustível. Mesmo que um buraco negro microscópico estável fosse criado, ele cresceria tão lentamente que nada aconteceria. Supondo que ele sobrevivesse por tempo suficiente para absorver as minúsculas partículas ao seu redor, um buraco negro desse tamanho levaria muito tempo para ganhar até mesmo um quilo de peso. Eu não estarei por aqui nesse momento. Mas um buraco negro na Terra pode ser ótimo. Mesmo um relativamente pequeno pode emitir energia suficiente para alimentar energeticamente a humanidade inteira. Estamos falando muito sobre comida, não é? Não vamos nos esquecer da espaguetificação. A propósito, o conceito é bastante simples. Tem tudo a ver com a gravidade. Imagine que você está brincando com um chiclete. Com sua força, você pode facilmente esticá-lo, de modo que, em vez de um pedaço normal, você pode obter um longo e fino. O mesmo acontece com você. A força do buraco negro é suficiente para esticá-lo como se você fosse um pedaço de chiclete. A gravidade te segura firmemente em um lado, o que faz com que você se estique. Você pode se perguntar, como é que a gente não fica espaguetificado na Terra se a gravidade também existe? É fácil, ela é fraca demais para fazer isso com a gente. Se você pedisse a uma borboleta para esticar o chiclete, ela seria capaz de fazer isso? Provavelmente não, pois seus membros minúsculos são muito fracos. O mesmo acontece aqui. A gravidade da Terra é muito fraca em comparação com a de um buraco negro. Portanto, se você estiver se perguntando se algum dia chegará a 1,80m de altura, talvez isso nunca aconteça na Terra. Mas, quando estiver em um buraco negro, você poderá ir muito além desses meros 1,80m. Seu melhor momento de altura não durará muito, no entanto. Se você esticar a goma de mascar, em um determinado momento ela simplesmente se romperá. O mesmo acontecerá com você por causa da espaguetificação. Quer dizer que você está embarcando em uma viagem para um buraco negro? Então precisará de muitos mantimentos, pois o buraco negro mais próximo está a 1.011 anos-luz de distância. Essa pérola negra, chamada HR6819, foi encontrada num sistema solar. Ela estava escondida em órbita com duas outras estrelas, que você pode ver a olho nu. Os cientistas estudam esse sistema desde os anos 80, mas no último inverno ele revelou seu principal segredo. Esse buraco negro em particular é considerado relativamente pequeno, mas apesar disso, sua massa é 4 vezes maior que a do nosso Sol e fica a 2.500 anos-luz mais perto da Terra do que o buraco negro mais próximo. Mas não se preocupe, para as pessoas a distância de 1.000 anos-luz é inalcançável. Por exemplo, se fôssemos fazer uma simulação em que a distância da Terra até o Sol fosse de apenas 0,12 centímetros, você teria que viajar cerca de 6,4 quilômetros para chegar a este buraco negro. Mas nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100 mil anos-luz de largura. Portanto, a distância de 1.011 anos-luz não parece tão longa em comparação. Mas antes de se jogar nesse gigante escuro, vou tentar desencorajá-lo. Um buraco negro é um lugar no espaço-tempo onde nada pode sair de sua órbita. Nenhuma partícula, radiação eletromagnética ou mesmo fótons de luz podem fugir de um buraco negro. Portanto, você deve entender que uma viagem para um objeto tão perigoso quanto esse é uma passagem só de ida. E a forma como os buracos negros surgem é incrível. Quando uma estrela fica sem combustível, ela entra em colapso sob seu próprio peso e se torna um buraco negro, assim como o supermassivo na galáxia Messier 87. Sua massa é 7 bilhões de vezes maior que a do Sol. E ele foi descoberto pelo Telescópio de Horizonte de Eventos em abril de 2019. Ok, muito bem. Vejo que você já comprou uma passagem para uma nave espacial mais rápida que a luz. Como não há reembolso e ninguém quer perder dinheiro, é hora de se preparar para a viagem. Ah, fique à vontade para deixar sua bagagem em casa. 3, 2, 1 e lá vai! Você está deixando a órbita da Terra, dizendo adeus à Lua. Não se esqueça de agradar Plutão, dizendo que ele é sim grande o suficiente para ser um planeta. Então, passa pela estrada do espaço escuro e aqui está sua parada, o buraco negro. Vista seu traje, pois é hora de ir para o espaço sideral. A primeira coisa que vê é o horizonte de eventos. O campo gravitacional de um buraco negro curva a luz em torno de suas bordas, de modo que o horizonte de eventos é como um croissant para quem olha. Depois de atingir o local, você não poderá mais voltar atrás. É possível notar que há algum tipo de caos neste anel. Algumas luzes se movem em direções diferentes. Isso acontece porque se obtém um efeito de espelho. Mas ainda não sabemos o que há dentro do buraco negro. Então, sua decisão é enviar um drone primeiro. O campo de gravidade do buraco negro rapidamente atrai esse carinha metálico. Assim que ele entra no horizonte de eventos, o corpo dele começa a mudar de forma. Se torna alongado como um fio de espaguete. E quanto mais perto chega do centro do buraco negro, mais longo fica. Você também percebe que o drone diminuiu o movimento e se aproxima gradualmente do centro do buraco negro. Esse é outro efeito deste monstro espacial. A imensa massa do buraco negro curva não apenas o espaço, mas também o tempo. Se você pendurar um relógio próximo a um buraco negro e outro na parede do seu quarto, verá que no primeiro, o ponteiro dos segundos quase não se move, enquanto um dia inteiro se passa na Terra. E quanto mais massivo for o buraco negro, mais forte será o efeito da desaceleração do tempo. Teoricamente, se você tem uma nave espacial que pode superar a gravidade de um buraco negro, pode voar até ele e esperar alguns segundos. Durante esse tempo, seus amigos na Terra viveriam uma vida inteira. Hum, a lanterna em cima do drone ficou vermelha. Essa mudança de cor aconteceu pelo mesmo motivo. Os relógios que ficam mais ao fundo em um poço gravitacional andam mais devagar quando observados de fora. Isso também afeta o comprimento de onda do fóton. Vemos a luz vermelha, pois ela tem um comprimento de onda mais longo do que qualquer cor no espectro visível. Todas essas coisas realmente aconteceram com o drone em uma fração de segundo, mas pareceu lento para você por causa da distorção do tempo. Muito bem, é hora de entrar no buraco negro. A preparação final é o seu traje, que o protegerá da radiação Hawking. Ela é criada pelos buracos negros devido aos efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos. A radiação Hawking reduz o peso deles. Portanto, se o buraco negro não absorver mais massa de objetos próximos, ele fica menor e simplesmente desaparece. Ah sim, e também é mortal, mas a radiação Hawking pode transformá-lo em cinzas e você perderia a chance de vê-lo por dentro. Ok, agora vamos fazer aquilo para o qual você viajou 1.011 anos-luz. Um grande salto e você entra no campo gravitacional do buraco negro. Esse é o ponto sem volta, mas sua distância o permite definir uma órbita estável para que possa girar em torno do buraco negro, assim como a luz ao redor da Terra. Um pouco mais alto e você será lançado ao infinito. Um pouco mais abaixo e será arrastado para o buraco negro. Então, teoricamente, os planetas poderiam existir a essa distância e ser até mesmo habitados se houvesse as condições necessárias. Alguns minutos depois e você está se aproximando do horizonte de eventos. Oh, olhe para baixo! Seu corpo está tão comprido! Você agora é um espaguete! Olhe a sua volta! As estrelas estão ficando azuis. Isso é chamado de desvio para o azul gravitacional. Conforme sua queda em um buraco negro, seu campo gravitacional puxa os fótons de luz para baixo, fornecendo-lhes energia. Os comprimentos de onda deles vão ficando mais curtos, então os fótons vermelhos se transformam em azuis e tudo começa a ficar azul. Agora você está fora do horizonte de eventos, e a única coisa que consegue ver é um feixe redondo de luz azul acima. Mas logo vai parar de ver até mesmo isso. Então, você sobreviveu ao forte campo gravitacional de um buraco negro, e a radiação Hawking não o queimou até virar cinza. E está agora no coração do objeto mais misterioso do universo. Está sentado na primeira fila, mas a visão não é tão impressionante. E esse é o lugar mais escuro em que já esteve. Mesmo as leis comuns da física simplesmente param de funcionar aqui. Teoricamente, o tempo passa tão devagar que seu planeta natal não poderia mais existir. E um novo buraco negro pode aparecer no lugar do nosso sol. E você viverá exatamente enquanto houver oxigênio o suficiente na sua vestimenta. Mas e se esse objeto cósmico for na verdade um buraco de minhoca que leva a outro lugar no universo? Essa é uma teoria conhecida, mas os cientistas ainda não podem confirmá-la. No entanto, se for verdade, depois de um tempo você verá uma luz azul novamente. Agora experimentará a mesma queda, só que ao contrário. Depois de deixar a singularidade, o que significa o coração do buraco negro, estará no horizonte de eventos. A luz das estrelas muda gradualmente de azul para vermelho. É possível sentir o tremor e o calor da radiação Hawking. Mas então, você é lançado no espaço sideral. Talvez em alguma galáxia distante. Ninguém sabe o que vai acontecer a seguir. Você está em contato com uma forma de vida desconhecida? Ou as condições lá serão intoleráveis para um ser humano? Ou talvez vá não para outro lugar no espaço, mas para um universo paralelo? Essa teoria também existe. Segundo ela, os buracos negros são portais para outras dimensões. Simplificando, existem infinitas cópias do nosso universo. Cada vez que você se depara com uma escolha, seu gêmeo do outro universo escolhe outra coisa. Mas vamos deixar isso para filmes fantásticos. No momento, uma viagem até um buraco negro é simplesmente impossível para a humanidade. Não podemos chegar nem até o mais próximo. Mas um dia, aprenderemos mais sobre a natureza desses objetos espaciais. E talvez, esse conhecimento impulsione a humanidade e nos transforme em uma civilização multigaláctica. Aqui está uma coisa legal que os cientistas descobriram recentemente. Buracos negros de Schrodinger. Sim, os objetos mais assustadores do nosso universo mostraram ser ainda mais aterrorizantes. Agora, sabemos que eles também podem existir em muitos estados ao mesmo tempo. Mas o que isso quer dizer? É o que vamos descobrir. Os buracos negros são titãs misteriosos do nosso universo. Às vezes, parece que quanto mais informações temos, menos sabemos. Eles foram descobertos há pouco tempo, no século XX. E desde então, encontramos vários espalhados pelo universo. Pequenos como uma cidade ou tão gigantes que nem dá para imaginar. Mas a característica mais importante, certamente, é sua enorme massa. E é aí que um estudo recente entra em cena. Cientistas descobriram que os buracos negros possuem propriedades quânticas inusitadas. Cada um pode ser grande e pequeno, leve e pesado, morto e vivo. Tudo ao mesmo tempo. Bem, talvez menos a última parte. Vamos torcer para que não haja nenhum buraco negro vivo por aí. Mas o principal ponto da descoberta é que eles podem estar em todos os possíveis estados simultaneamente. É estranho, né? O que será que isso significa? Bem, a capacidade de ser tudo ao mesmo tempo não é um conceito novo na ciência. Os físicos o chamam de superposição ou, simplificando, um estado de incerteza. Primeiro, os físicos quânticos descobriram isso em partículas quânticas minúsculas. Eles perceberam uma coisa muito estranha. Se não observamos uma partícula, ela literalmente existe em todos os estados de uma só vez. E só quando começamos a interagir com ela, olhando, medindo ou só fazendo alguma coisa, é que ela decide em qual estado ficará. Aqui está um exemplo. Imagine que há uma bola dentro de uma caixa. Você não sabe como ela é. E o fato é que, desde que fique dentro do objeto, tem todas as cores ao mesmo tempo. Só quando sai de lá é que finalmente escolhe uma cor. Tudo isso acontece instantaneamente, então não dá pra perceber. Para você, a bola sempre foi azul. Parece assustador, né? E isso levanta muitas questões. Por exemplo, como essas partículas entendem que estão sendo observadas? Como decidem em que estado ficarão? E como o nosso mundo realmente é se só conseguimos enxergar o que nos é apresentado? Claro, essa descoberta causou um rebuliço na comunidade científica. E não é à toa. Tudo parece um pouco um maluco. Foi o que o físico Irving Schrödinger também pensou no começo do século XX. As ideias das teorias quânticas eram como delírios para o acadêmico. Foi por isso que resolveu desafiá-las. Schrödinger realizou um experimento famoso. Você provavelmente já ouviu falar a respeito, mesmo se não souber nada de ciências. Isso mesmo. O infame experimento com o gato de Schrödinger. Mas qual foi a finalidade disso? Antes de mais nada, temos uma caixa e um gato. Dentro dela há um recipiente com gás tóxico e um mecanismo especial. A cada hora, há 50% de chance de que esse mecanismo abra, ou não, o recipiente. Se isso acontecer, o gás tóxico será liberado e o coitado do gato não irá sobreviver. Se isso não ocorrer, o bichano continuará vivo e bem. Não se preocupe, isso foi apenas um teste hipotético. Nenhum animal foi machucado. Mas vamos imaginar que há mesmo um gato dentro de uma caixa. E que esperamos durante uma hora. Agora é o momento de olhar o resultado. E é aqui que nos aproximamos da parte mais interessante. Como você acha que essa situação acabará em nosso mundo? Bem, em uma hora, o recipiente vai abrir ou não. E isso definiria o destino do bichano. Depois disso, é só abrir a tampa para descobrir a resposta. Mas na física quântica, tudo é muito mais complicado. De acordo com ela, até abrirmos a caixa, o gato estaria tanto vivo quanto morto. Em outras palavras, o universo em si não sabe o que fazer com esse animal. É como se o bichano estivesse à beira de dois mundos dentro da caixa. E quando você abrisse a tampa, o universo selecionaria aleatoriamente um resultado para o experimento. Mas pra que fazer tudo isso com o coitado do bichinho? Bem, inicialmente, Irving Schrodinger quis mostrar o quão estúpido esse pensamento era. Mas o tiro saiu pela culatra, pois ele provou que a física quântica tinha razão. A situação acabou sendo muito engraçada. Foi tipo, ha, ha, esses físicos quânticos não têm ideia do que estão falando. De acordo com a lógica deles, o gato que está dentro da minha caixa deve estar vivo e morto ao mesmo tempo. Mas, espera. Oh, oh. Ela tinha razão. Schrodinger recebeu um prêmio Nobel em 1933, mas não por causa desse teste. E em 2022, três outros cientistas também foram premiados por mais uma descoberta nesse campo. Alan Aspect, John F. Clauser e Anton Zehlinger. Eles fizeram experimentos em estados quânticos entrelaçados. Mas o que isso tudo representa para nós? Acho que agora teremos que buscar explicações em alguma mágica de mecânica quântica. Infelizmente, a humanidade ainda não se desenvolveu o suficiente para testar nenhuma dessas teorias. Não ainda. Mas temos muitas suposições legais. Por exemplo, a teoria de universos paralelos é uma das tentativas de explicar esse fenômeno. Lembra da bola dentro da caixa? Basicamente, segundo a teoria do multiverso, existe um número infinito de realidades diferentes. Então, sem saber como a bola é, ela existe nesse estado interdimensional e incerto. Mas quando você abre a caixa e olha para o objeto, é transportado para uma realidade qualquer. Por exemplo, para uma onde a bola é azul. Parece maluquice, mas é muito interessante. Muito bem. Mas que diferença essas informações fazem em nossas vidas agora? Como isso está relacionado àquela descoberta recente? Veja bem, os cientistas pensaram, se partículas microscópicas em nosso universo se comportam assim, imagine os objetos gigantes que ficam no espaço sideral. Então, eles resolveram direcionar seus aparelhos não para o microcosmo, mas para partes distantes do espaço. Jacob Bakkenstein, um físico israelense com origem mexicana, foi o primeiro a sugerir que os buracos negros podem ter as mesmas propriedades estranhas. Mas essa teoria precisava ser testada. A pesquisa em si tinha por objetivo encontrar uma conexão entre as partículas quânticas e os buracos negros. Os pesquisadores criaram uma estrutura computadorizada na qual colocaram uma partícula quântica simulada fora de um buraco negro gigante também simulado. O resultado indicou superposição quântica, ou seja, o buraco negro pode ter vários estados ao mesmo tempo. Ele pode ser incrivelmente gigante e, simultaneamente, não ter massa alguma. E cada um desses misteriosos portões espaciais pode ter várias massas ao mesmo tempo. Nossa modelagem mostrou que essas massas superpostas estavam mesmo em certas bandas ou proporções determinadas, como previsto por Bakkenstein. Disse Madalena Zayk, física e coautora do estudo. Ainda não se sabe ao certo o que isso significa. A descoberta em si não nos fez entender mais como o universo funciona ou o que acontece dentro dos buracos negros. Só constatamos uma coisa. Tudo ao nosso redor é muito mais complexo e relativo do que imaginávamos. Quem sabe? Talvez os buracos negros sejam portais entre esses universos paralelos. A esta altura, é impossível desmentir isso. Ou seja, o universo mostrou mais uma vez que é mais estranho, misterioso e fascinante do que imaginávamos. Vamos torcer para que no futuro possamos entender pelo menos um pouco do que está acontecendo nele. Todos nós sabemos sobre buracos negros, mas e seus misteriosos irmãos gêmeos, os buracos brancos? Você já ouviu falar deles? Eles existem mesmo? E a questão mais importante de todas, esses dois são realmente um grande portal interdimensional? Vamos descobrir. Um buraco negro é um objeto espacial assustador com uma força de atração incrivelmente grande. A força da sua gravidade é tão intensa que nem a luz consegue escapar dela. É por isso que ele parece preto para nós. E surge quando estrelas, pelo menos três vezes maiores que o nosso Sol, queimam completamente. Ao envelhecer, começam a derramar camadas de gás e a diminuir de tamanho. O núcleo encolhe até se transformar em uma pequena bola, com uma pressão interna enorme. E quando não consegue mais suportar essa pressão, explode, caindo sobre si mesmo e se transformando em um buraco negro. E sim, ainda temos muito a aprender sobre eles, mas pelo menos temos algumas informações. Mas e quanto aos brancos? Por que quase nunca ouvimos falar deles e por que não sabemos nada sobre eles? Bem, trata-se de objetos espaciais teóricos que são basicamente o oposto do buraco negro. Se este engole tudo o que vê, então o branco, pelo contrário, não deixa nada entrar. Por sinal, buraco branco é apenas um nome. Para nós, ele realmente não seria dessa cor. Imagine viajar em uma nave espacial. De repente, você vê algo que se parece com um buraco negro padrão. É cercado por um anel brilhante, rotativo e enorme de poeira espacial e gás. Mas se você continuar observando, verá algo incomum. Ele vai cuspir alguma matéria de seu centro. Algo assim é impossível com buracos negros. Somente neste momento você perceberá que este é um branco. Porque visualmente não há diferença. Ambos os fenômenos espaciais têm o chamado horizonte de eventos, que é algo como um limite. Para um buraco negro, se torna um ponto sem volta. Se você cruzá-lo, não poderá mais escapar. Mas para um branco, é mais como uma parede invisível que você não consegue passar. É tipo um clube exclusivo... para ninguém. Aqui está algo interessante para se pensar. Uma vez, um buraco branco recebeu uma enorme quantidade de material de algum lugar, de alguma forma. Mas então, parou de absorver esse material e começou a cuspi-lo. Então isso significa que ele cospe os restos do passado. Mas o que exatamente é esse passado? Um buraco branco pode cuspir algo que já existiu e desapareceu há muito tempo? Essas coisas podem, de alguma forma, afetar nosso mundo? Esse pensamento talvez seja um pouco preocupante. Mas você pode relaxar. O problema é que ainda não descobrimos um único branco. Talvez porque temos muito pouco conhecimento real sobre o espaço. No século XX, Albert Einstein e sua teoria geral da relatividade atingiram a física como um tsunami. Ele descobriu algo incrível. Que a gravidade, como uma força toda poderosa e invisível, é capaz de dobrar o espaço e o tempo. Essa descoberta foi um verdadeiro avanço. Foi quando os cientistas sugeriram pela primeira vez a existência de buracos negros. Mas ainda levaram mais de 40 anos para entender esses objetos espaciais. Ou até mesmo provar sua existência. Só recentemente conseguimos a primeira foto de um deles, localizado no centro da galáxia M87. Você deve estar lembrado. Muitas pessoas riram por ser uma imagem muito embaçada. Mas deveríamos dar mais crédito aos cientistas. A imagem foi obtida através de uma colaboração internacional das estações espaciais e oito telescópios terrestres. Então, basicamente, precisávamos de uma enorme quantidade de esforço e de recursos para obter até mesmo uma pequena prova da existência deles. Não é à toa que ainda não descobrimos os seus irmãos. Mas, por outro lado, muitos cientistas agora acreditam que podem nem existir. Por muito tempo, eles foram uma conclusão lógica da teoria da relatividade. Se há buracos negros, por que não deveriam existir os brancos? Mas, recentemente, os cientistas começaram a questionar se eles são possíveis. Sabemos como os buracos negros nascem. Mas para que um branco se forme, todo esse processo precisa ser revertido. O que não faz muito sentido. Podemos pegar um ovo e fazer uma omelete. Mas podemos transformar uma omelete em um ovo inteiro novamente? Isso não é apenas sobre comida. No início, tudo no universo tem uma forma clara e definida. E então, com o tempo, fica cada vez mais caótico. Esta é uma das leis estatísticas do universo. Além disso, parece que buracos brancos não seriam capazes de existir por muito tempo. Eles jogariam muito de sua massa e material no espaço. Tudo isso se reuniria em torno deles. Até que, eventualmente, um colapsasse e formasse outro negro. Que ciclo estranho! É assim que parece ser esse processo se você usar o senso comum. Mas todos sabemos que o universo sempre foge da norma para os nossos cérebros pequenos e simples. Há tantas coisas nele que não fazem sentido. Mas ainda assim existem. Alguns físicos estão tentando trazer buracos brancos de volta do esquecimento científico. Seu principal argumento começa com a pergunta. O que acontece com as coisas que entram em um buraco negro? Elas não podem simplesmente desaparecer em lugar nenhum. De acordo com a física, nenhuma matéria no universo pode simplesmente se transformar em nada. Ela nunca desaparece. Apenas muda. Então, o que se passa dentro de um buraco negro? O que ocorre com ele quando sua vida útil expira? E como nasce um buraco branco? Como você provavelmente adivinhou, todas essas perguntas podem ter uma resposta. Os dois tipos de buracos devem estar interconectados e podem até ser algum tipo de portal. Para que isso seja verdade, precisamos violar as equações da relatividade geral. E sabemos que a teoria de Einstein tem sido considerada inviolável há anos. Mas aqui vai um fato curioso. Nós finalmente a desafiamos em 2022. Três cientistas receberam o prêmio Nobel por provar que Einstein não estava certo sobre muitas coisas. E o universo é muito mais complicado do que pensávamos. Em outras palavras, buracos brancos podem realmente existir. Eles podem ser meio malucos e incompreensíveis para nós. Mas sua existência ainda é possível. Se existem, como funcionariam? Bom, temos algumas ideias. Por exemplo, algumas pessoas sugerem que o buraco branco pode ser uma criança de um buraco negro. Com o tempo, este pode envelhecer e se tornar muito pequeno. Então, os processos que ocorrem nele deixariam de obedecer ao bom senso. A aleatoriedade quântica pura entraria em jogo. Blá, 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 partículas criam alguma loucura e caos e... BUM! Um buraco negro se transforma em um branco. Que seria do tamanho de uma pequena partícula e pesaria aproximadamente tanto quanto um fio de cabelo humano. Não teria a incrível massa gravitacional de seu ancestral, mas sim o que quer que estivesse dentro dele. Em outras palavras, armazenaria tudo o que o buraco negro engoliu em sua vida anterior. E mais cedo ou mais tarde, começaria a cuspir essa informação. Se essa teoria for verdadeira, então, um dia, buracos brancos podem começar a dominar todo o nosso universo. Isso pode acontecer quando todas as estrelas queimarem e todos os buracos negros secarem. Mas estamos falando de um futuro mais distante que se pode imaginar. De trilhões de anos no futuro. O universo pode nem sobreviver por tanto tempo. Há também outra opção. Talvez todo o nosso universo seja a criação de um buraco branco. Alguns físicos dizem que o Big Bang se parece suspeitamente com o comportamento potencial de um buraco branco. Ambos são muito semelhantes matematicamente. E, quem sabe, talvez estejam certos. De qualquer forma, existem diversas coisas em nosso universo sobre as quais não temos ideia. E talvez um dia descobramos o segredo desses irmãos gêmeos. Vamos apenas esperar que eles se transformem em alguns portais interdimensionais e incríveis. Estamos viajando a mil anos-luz do nosso planeta para um sistema desconhecido. Aqui, há duas estrelas brilhantes orbitando, próximas uma da outra. Porém, aqui é uma coisa pequena, mas muito grande também. Um buraco negro. Esses objetos são misteriosos e perigosos. São capazes de engolir nosso mundo inteiro em um segundo, sem que ninguém perceba. Ainda mais, eles podem destruir uma estrela enorme como o nosso Sol. E são esses gigantes que geralmente ficam no centro das galáxias. Eles são tão pesados que sua gravidade mantém inúmeras estrelas, planetas e poeira estelar ao seu redor. Também podem pesar milhões ou mesmo bilhões de vezes mais que o Sol. E agora você está de volta ao solo, em uma plataforma de lançamento de foguetes na Terra. Tudo em que você pode pensar é prender a respiração e pular no coração daquela pérola negra. Mas você não precisa prender a respiração porque estará em um traje espacial. E o oxigênio está incluído, gratuitamente. Além disso, é improvável que você chegue ao buraco negro. Uma viagem tão longa com a tecnologia que temos agora levaria dezenas de milhares de anos. Então, você volta para a garagem, onde esconder o seu hiperfoguete que o levará ao buraco negro em segundos. E você está ao lado de duas estrelas e um buraco negro. A primeira coisa que você percebe é que os buracos negros não são negros. Sua força gravitacional atrai não apenas objetos, mas até a própria luz. Isso torna o buraco invisível. Tudo que você pode ver é um anel brilhante ao redor dele, que é chamado de horizonte de eventos. Consiste em luz torcida, poeira quente, plasma e pedaços de asteroides que também estão presos lá. Assim, o horizonte de eventos é o primeiro obstáculo a ser superado. Ok, você coloca sua mochila a jato, abre a porta do seu foguete e pula em direção ao buraco negro. A força da gravidade começa a puxá-lo rapidamente em direção a ele. O traje espacial o protege das altíssimas temperaturas e níveis de radiação no horizonte de eventos. Equipamentos de proteção convencionais dificilmente poderiam ajudar, então você agradece ao seu pai por esconder esse traje de proteção super poderoso em sua garagem. Você começa a sentir que seu corpo está desagradavelmente se esticando. O problema é que a gravidade aumenta a cada centímetro mais próximo do centro do buraco negro. E é muito mais forte na sua cabeça do que em seus pés. Seu corpo começa a se esticar como um espaguete. É por isso que se chama espaguetificação. Nenhum traje pode protegê-lo disso. E não há uma única nave espacial que possa suportar esse tipo de tensão. Bem, este foi um vídeo curto. Tudo bem, vamos voltar ao momento que antecede o salto. Você percebe que para chegar ao coração do buraco negro e sobreviver, não precisa de equipamentos melhorados, mas de outro buraco negro. E o que importa é o tamanho e o peso. Teoricamente, você pode sobreviver caindo em um buraco negro supermassivo. Tudo depende da largura do horizonte de eventos do buraco negro. Quando um buraco é pequeno, com o peso do nosso sol, o horizonte de eventos também é pequeno. E então sua borda fica próxima ao centro da força gravitacional anormal, o que faria você espaguetificar, rápida e brutalmente. Mas se o horizonte de eventos for amplo, estará mais longe do centro da força gravitacional. Por isso, a diferença de gravidade pressionando sua cabeça em pés será inexistente. Se você tiver ar suficiente em seu traje espacial, poderá sobreviver a essa jornada. Então, você deve escolher um buraco negro supermassivo. Vamos ver. Um no centro da Via Láctea? Não. Há muito plasma quente e detritos ao redor. Você precisa de um buraco negro completamente isolado para um salto como este. Em algum lugar no espaço escuro, para que ele não tenha tido tempo de reunir os destroços dos mundos vizinhos ao seu redor. Você rapidamente abre seu mapa espacial e encontra um buraco negro, uma viagem mais rápida que a luz, e você chegou. Aí está. Uma enorme escuridão vazia. Há apenas luz distorcida de estrelas e galáxias distantes em seu horizonte de eventos. Para testar sua teoria, você joga um manequim. Ele se aproxima do buraco negro e depois desacelera, até parar. Mas é apenas uma ilusão. O buraco negro é tão pesado que pode distorcer o espaço e o tempo. Assim, para o observador, o manequim está congelado no horizonte de eventos, mas há muito tempo entrou em seu coração. O boneco não ficou espaguetificado como aconteceu com você quando caiu em um pequeno buraco negro. Então agora, você está pulando, confiante, logo depois dele. Lembre-se de que mesmo que você se sinta bem, ainda é uma viagem só de ida. Uma vez no campo de atração do buraco negro, nada pode escapar do seu abraço. Não importa quão poderoso seja um foguete ou quão forte você bata em seus braços. Você está agora na borda do disco de acreção. Cada segundo aqui equivale a semanas ou meses na Terra. Você está viajando no tempo. Nosso planeta natal já pode ter carros voadores e arranha-céus com vários quilômetros de altura por todo lugar. Mas para você, são apenas alguns minutos. Uau! Toda a luz que você vê das estrelas ficou vermelha. Isso também é por causa da gravidade. A luz que vemos são ondas, mas o buraco negro as estica. Os comprimentos de onda curtos do azul tornam-se longos e vermelhos. Ótimo! Você passou do horizonte de eventos e agora está indo em direção à escuridão. Você olha para cima e vê um fino raio de luz. A última coisa que enxerga, na verdade. Depois disso, há apenas um vazio preto. Ninguém sabe o que acontece a seguir. Algumas teorias dizem que os buracos negros podem ser portais para outra dimensão ou para outro lugar do universo. Ao pular em um buraco negro em nossa galáxia, você pode saltar centenas de milhares de anos-luz de distância de nossa casa. Nesse caso, você experimentará uma queda ao contrário. Primeiro vê um pequeno, mas em expansão, feixe de luz. Em seguida, a luz vermelha das estrelas retorna ao azul. E antes que possa perceber, você está de volta ao horizonte de eventos. E logo depois, você está livre da atração do buraco negro. Porém, os cientistas ainda não podem confirmar essa teoria. Sim, isso é muito sombrio. Então, desta vez, vamos trazê-lo de volta à Terra na companhia de seus amigos. Eles o parabenizam por sua conquista de sobreviver no centro de um buraco negro. Agora você é o coração da empresa e nenhum buraco negro pode assustá-lo. Mas, mesmo o maior buraco negro do espaço não é tão assustador quanto você imagina. Eles têm uma vida útil. A radiação que mencionei tira a energia do buraco negro. Se não tiver alimento ao redor, o buraco começa a esvaziar como um balão. E, eventualmente, não sobra nada. Outro medo em torno dos buracos negros é que podemos criar um em casa. De fato, dentro do grande colisor de Hadrons, os cientistas realizam experimentos com pequenas partículas colidindo em alta velocidade. Há enormes explosões de energia. E alguns cientistas acreditam que essa energia é suficiente para criar um buraco negro microscópico. Ele começará a absorver os arredores e crescer. Primeiro, alguns pequenos objetos na sala onde foi criado. Depois, todo o laboratório. O buraco continua crescendo e já está consumindo todo o nosso planeta. Ele altera o equilíbrio de poder em nosso sistema solar e absorve os planetas um por um. Quando isso terminar, é hora da sobremesa. O sol. As camadas superiores leves de plasma são esticadas em longos espaguetes e puxadas em direção ao buraco negro. Então, camada por camada, nossa estrela desaba no abismo escuro. Quando o sol está parcialmente absorvido, o buraco negro dispara um feixe de energia e luz para fora e continua a consumir o sol. Bastam alguns momentos, não resta mais nada do nosso sistema solar. É assim que algumas pessoas descrevem o fim do mundo. Mas, mesmo que consigamos criar um buraco negro microscópico, estaremos seguros. Será muito pequeno para absorver objetos grandes e se alimentará apenas de pequenas partículas atômicas. Os buracos negros emitem energia e a consomem. Então, nosso pequeno não terá tempo de crescer. Ele perderá mais do que encontra em uma fração de segundo. Então, o que você verá é um flash momentâneo e, depois, nada. No entanto, criar um buraco negro estável e controlado pode até ser útil. Eles emitem enormes quantidades de energia que podemos usar. Um buraco negro com uma massa igual ao Monte Everest poderia alimentar toda a humanidade. Claro, os buracos negros ainda são perigosos, mas podemos observá-los e estudar nosso universo. Se ficarmos longe o suficiente, é claro. Então, você decide colocar um cadeado na porta da garagem. Por enquanto. suger är um카�ocanico e professor. Se tiver sabendo. Se tiver sabendo. Se tiver sabendo. Se tiver sabendo.